Salve, salve rapaziada, J. Ruiva aqui diretamente do MB Music, que estamos recebendo diretamente do interior de São Paulo. Mano que faz uma rima na hora também, tem uma história legal no rap da nova geração. Certo? Fox. É MC também? É MC, né? Isso aí. Tu que faz as tuas músicas. Isso aí, mano. Eu que escrevo desde criança mesmo. Quantos anos você tem, mano? Tenho 20. E como foi o artista mais que te inspirou na música, pra se dar, fazer um som? Cara, no começo, assim mesmo, quando eu comecei a escutar rap, foi Racionais, Facção Central, esses caras, assim mesmo. E o que mais me motivou mesmo a ficar no rap, assim mesmo, escrever, me dedicar, foi o Sintese, que é do interior de São Paulo lá também, o BK, que é um cara do Rio de Janeiro, e o Crioulo também, mano. Crioulo é da hora. Eu vejo que tuas letras é meio reflexiva, o cara tem que prestar atenção. Porque pra um moleque de 20 anos, assim, tem que ter uma reflexão legal, porque senão, né, tem que ter um pensamento forte pra você ficar ali refletindo a música, pra você refletir, né, mano? Duplo sentido, é, duplo sentido. Duplo sentido, da hora, mano. É legal essa pegada aí. Tem uma influência do Crioulo também, né? É. Um pouquinho, né? Um pouquinho, que aço, cresci, né? E você veio do Bumbap e mistura, agora tá fazendo umas coisas de trap. A gente fez uns trap aí, rapaziada, uns trap muito foda, teve a batida terceira ali, ficou foda. Vamos tá lançando o Spotify, Google Play, DisiTunes, todas as plataformas digitais aqui na página do DJ Ruivo e também no canal. Se inscreve lá, arroba DJ Ruivo, fã que tá bombando o canal, certo? E é isso aí, mano, legal, mano. E por que escolheu o DJ Ruivo pra tá gravando, mano? Cara, vou falar pra você, mano, é um investimento que eu queria faz tempo, mano. Eu sei que você é um cara bom. Pô, legal. Tem um equipamento bom, é um cara inteligente. Aí eu pesquisei muito e eu vi que no meu orçamento financeiro também era com você, mano. Tá legal, mano. Aí o que eu vim, vi com alguns amigos meus lá da minha cidade, já vim gravar já mesmo. Daí que deu mais um embalo e a confiança de vim aqui gravar. Qual que é a sua cidade? Caçapava, mano. Caçapava. Eu quero mandar um forte abraço pra todo mundo de Caçapava, muito legal. Obrigado pelo carinho. Mandar um abraço pro Pedrada Tayhada. Pedrada Tayhada? Pedrada Tayhada, lá do Vale. Pedrada? Pedrada Tayhada. Pedrada Tayhada, é o mano lá do bairro? É, dos Pedrada que os caras fazem batalha de rio. Ô, legal. Então aí eu mando um abraço pro Pedrada Tayhada aí, pessoal aí de Caçapava. Certo? Obrigado pelo carinho. Fico mó feliz a molecada falar, vou lá no Ruivo gravar com o Ruivo. Fico feliz, de verdade. Pra mim é um privilégio, entendeu? Só tenho que agradecer a vocês e todo mundo que tá nos acompanhando aí. Certo, meu parceiro? Isso aí, mano. Irmão, quer deixar algum recado aí? Fica à vontade, meu parceiro. É isso aí, rapaziada. Só correr atrás dos seus sonhos e nunca perder o foco, mano. É o que o meu nome fala artístico mesmo. É Focus, mano. Focus? Focus. Então aguarde aí. Focus de Ruivo tem outros modinhos. É tudo nosso. É nóis. Fudeu. Pão!